As chuvas volumosas estão causando muitos e muitos prejuízos e medo também na população, não é à toa. Ontem, por exemplo, no Jardim Bela Vista, em Aparecida de Goiânia, a enxurrada derrubou o muro e invadiu casas. Acompanhe na reportagem de Lucas Barbosa. O mato deitado já indica que por aqui o volume de água da chuva foi muito grande. Tão grande que a casa da Amélia, mesmo sendo alta, ficou toda alagada. No quintal, muro arrebentado e ameaçando a cair. Já no ateliê de costura dela, ainda muita sujeira do que foi a chuva da tarde dessa terça-feira. Viu aquela tromba de água, arrebentou os muros e foi uma coisa, assim, bastante triste. A gente ficou pensando que ia até a casa e ia também, né? Estes vídeos foram feitos na casa ao lado, vizinhos da Amélia. Olha como a água suja invadiu o imóvel. Enquanto a moradora filma o alagamento aos prantos, vasilhas, móveis e eletrodomésticos, acabam boiando na enxurrada. Meu Deus, meu Deus! Minha última chuva, hein! Mas o alagamento causado pela última chuva não é a única preocupação da dona Amélia. Esta erosão aos fundos do imóvel deles tem provocado inúmeras rachaduras na casa. Está perigoso, né? As pessoas mais saíram. Tem que mudar se continuar assim, né? Mas qual seria a explicação para tantos alagamentos aqui em Goiânia e região? Chuvas volumosas demais? Problemas de infraestrutura? Por isso, nós viemos aqui no Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do estado de Goiás, o Cimego. E logo no mapa já dá para a gente ter uma noção. Está vendo essa área aqui em Goiás? Aqui bem nesse ponto é Goiânia, bem vermelho. Uma previsão de até 200 milímetros de chuva para a capital nos próximos 15 dias. E aí o André Amorim vem para explicar para a gente o que isso representa. Nós fizemos o levantamento aqui nos últimos anos aqui, né? Nos últimos 10 anos, é uma frequência maior dessas chuvas de alto volume, né? Praticamente em dois dias nós tivemos em torno de 175 milímetros e o esperado para o mês 249. Então a infraestrutura da cidade, a drenagem urbana, não suporta essa carga tão elevada de chuvas. Então realmente é um problema e esse problema se deflagrou em outros problemas. Alagamento, carro sendo arrastado, pessoas. O gerente do CIMEGO explica ainda neste mapa, com diversos tons de azul, que para fevereiro são esperadas tempestades e até mesmo as temidas chuvas torrenciais. Onde num curto espaço de tempo pode chover demais, causando enchentes e alagamentos. Onde está mais escuro, Lucas, o prognóstico climático demonstra que as chuvas vão ficar acima da climatologia. E isso pode ser assim, você tem 50, 100 milímetros. Então, por exemplo, Goiânia, nós podemos aí ter até 100 a 150 milímetros de chuva a mais do que a climatologia prevê. Então assim, se nós vamos ter 230 milímetros, nós podemos somar aí mais 100 ou 150. Uma preocupação enorme para o Alberto, ao saber que o volume de chuvas neste mês de fevereiro não será menor. E os pais dele vão continuar correndo riscos. Meus pais aqui moram numa área que realmente é declível, que acontece uma situação dessa. A gente fica muito preocupado que realmente o que aconteceu aqui foi assustador para eles também. Chuva forte, ok, mas infraestrutura fraca também em várias cidades.